Acompanhe agora as emoções do capítulo 93 de Poliana Moça, nesta quarta-feira, dia 27 de julho. Gleice e Dona Branca notam estranheza na preocupação de Tânia em encontrar a mãe da Celeste. Eric liga por chamada de vídeo para Poliana, ele diz que sente algo especial por ela e que ficou com ciúmes ao vê-la com João, já João também liga por vídeo para Helena e pede para ela entender a amizade com Poliana. Sérgio encomenda comida para a casa da Joana, agradando a ex-mulher e os meninos. Eles adoram a atitude do pai e ligam para agradecer. Brenda e Raquel descobrem que Celeste é a nova estagiária da Look for Attack e cobram Luca por injustiça na falta de processo seletivo. Marcelo e Otto conversam sobre Roger e Waltzney. Marcelo identifica que a mulher no vídeo da câmera de segurança é Violeta. Marcelo convida Roger para ir à sua casa. Ruth fala para Elo que descobriu que o encontro das crianças com Waltzney foi na casa de máquinas e acreditam que eles estão escondendo o Pinote. Celeste vai ao clube do Laço Lilás a um encontro com Tânia, Glace e Dona Branca.